Pô, mano, eu tô quebrado aí, precisando de dinheiro, não sei o que eu faço Tá embaçado, cara Pô, mano, vai lá e compra o meu curso Assim você vai ganhar muito dinheiro, mano Tá vendo aqui, ó O maluco ganhou mil reais em uma semana rapidão Suave, você vai ganhar muito dinheiro fazendo isso Mas, ô, mano, funciona mesmo isso aí? Eu vi muita gente ganhando dinheiro e como que é? É assim, mano, eu vou te mandar o link, você compra o curso lá E ele vai te passar tudo o que você tem que fazer, mano Pra ganhar mil reais em uma semana aí Como os caras ganham lá ainda mais de mil Vai te passar tudo isso aí e você vai ganhar muito Caramba, mano, valeu pela ajuda mesmo Vou comprar, manda aí que... Vou comprar e vou começar a ganhar dinheiro agora Não, mano, tamo junto e... Qualquer coisa você pode chamar aí, mano Você vai ver que vai ganhar pra caramba e... Vamos pra cima, demorou? Eu só não falo pra ele Que quem tá ganhando assim sou eu E que pra ele ganhar Ele vai ter que fazer exatamente o que eu fiz com ele Ou seja, o meu curso ensina a ganhar dinheiro Falando que ensina a ganhar dinheiro Ou seja, me prometeram que eu ia ganhar muito dinheiro E me ensinaram a prometer pra outras pessoas que vão ganhar muito dinheiro Mas assim eu vou estar ensinando elas a prometer pra outras pessoas que vão ganhar muito dinheiro É um curso que ensina promessas e não um curso que ensina... Ganhar dinheiro de verdade Pra você que pensa em ganhar dinheiro pela internet Eu quero que você entenda uma coisa Existe muita diferença entre você ganhar dinheiro pela internet E você simplesmente trabalhar pela internet Existem muitas formas que você pode trabalhar pela internet Mas a internet não é cofrinho A internet não te deve nada Então não caia nessa de ganhar dinheiro pela internet Você pode ganhar muito dinheiro Você pode ficar rico pela internet Mas pense em trabalhar pela internet E não venha com promessa de ganhar dinheiro pela internet Entendeu? Não é por esse caminho que você tem que depositar toda a sua energia Ou todo o seu dinheiro A internet cabe em todo mundo Mas os iludidos vão ficar de fora Agora quem quer realmente trabalhar pela internet Consegue muita coisa